Vem aí, a primeira Páscoa Life. A festa pra entrar com o pé direito em uma nova temporada. Uma super tenda nas piscinas com o melhor do funk e muita bebida gelada. Compre seu ingresso sem sair de casa. Acesse www.lagoatv.com.br Sábado 31 de março, na ABB, em Tapes. Páscoa Life. É pra lacrar o verão. Um veículo caiu em um buraco na rua Adilis Peixoto na noite do sábado 24 de março, no centro de Tapes. Segundo informações populares, o condutor do veículo Volkswagen Gold, placas ILC 6610, acabou caindo no buraco após não ver os cavaletes que protegiam uma obra de manutenção da rede pluvial do bairro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A brigada militar atendeu a ocorrência. Apoio